Pessoal, nós chegamos aqui em Tocantins, estamos indo rumo ao Jalapão Agora a gente vai conhecer a cachoeira do córrego São duas cachoeiras, cachoeiras do córrego, roncadeira e escorrega macaco A gente vai conhecer e depois vamos seguir caminho até o Jalapão Pessoal, essa é a cachoeira, a gente faz o rapel O rapel é de 70 metros de altura Nossa, é muito bonito esse lugar aqui em Tocantins 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 Se inscreva. 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 depois Pessoal, chegamos aqui nas dunas do Jalapão Bem no comecinho da entrada E agora nós vamos subir para ver o pôr do sol Maravilha aqui Agora subir até chegar as dunas Nossa, parece que aumentou bastante, viu? Três anos atrás Vamos lá, ela está com essa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos aqui no fervedouro dos seis Dizem que é um dos mais bonitos da região Um dos mais conhecidos também Isso, também um dos mais conhecidos Está gostando do passeio? Muito bom, sol do Jalapão Jalapão é bruto Mas é muito bonito É, passeio de aventura, mas que vale muito a pena Um fervidouro de seis Não, é do seis só Do seis, só quero ver agora do seis Aqui no Jalapão É como se fosse uma piscina natural Olha a linha Com uma areia bem fininha, parece argila E você não afunda E você não afunda porque o fervedor ele solta bolhas de água E você não pode afundar E a água é bem gostosa A temperatura da água A água brota da terra e empurra pra cima Diz que tem cinco metros E uma parta da água E a água bruta E a água bruta E a água bruta Um dos mais outro Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí